A questão está se passando seguinte, deixa eu só uma vez, só para encerrar, não foi ninguém de fora contratado para mim aqui de lá, ponto final. Todos foram daqui, é porque tive muito tempo, mas foram todos daqui, tá? Segunda segurança, nós vamos ter segurança 24 horas do sábado do Rio, vamos ter viatura lá, dia e noite, porém, de segunda a sexta, não é viável deixar equipamentos lá. Eu quero que todos, que a gente leve para casa, vai ter a segurança, sim, para cuidar do recinto, para que não haja exatamente o que o Felipe falou, que a Cracolândia volte, como ele fala. Então, ali vai ter a segurança, vão impedir deles ficarem lá. A questão, eu quero que vocês, por favor, levem os seus equipamentos para casa, segunda-feira, vai ficar 24 horas lá, o pessoal cuidando, sábado, domingo para segunda, sem problema algum, viaturas, demais, como a resposta da polícia militar, não vamos ter. Porém, porém, quero eu falar para vocês que levem os equipamentos segunda-feira e vão te montar o sábado, ou sexta, para a questão de segurança de vocês. Não aconselho deixar a sábado toda equipamento lá, geralmente, pronto, pode haver vandalismo, isso pode ocorrer, então eu quero que vocês também sejam precavidos aí. A gente vai colocar segurança, sábado, domingo, para segunda. Isso aí é certo, pode deixar lá, eu quero que levem, se possível, for, com plástico, o valor, só que feche a frente, só, para aquilo ficar ali, o pessoal ver o que tem, só isso, mas o resto já é tudo fechado, e a segurança vai estar lá no local, 24 horas. Porém, segunda-feira, eu preciso que vocês entigam para a questão de vandalismo. No meio da segunda, tem guarda lá? Tem, vai ter. É normal, assim, não. Só que eu não quero que fique o valor. Vai ser aplicado, gente. Para quem já trabalhou, já sabe, dá um conselho para quem nunca trabalhou, gente. De sábado para domingo, não vai ter. O que aconteceu é que a gente deixou lá, de sábado para domingo, e com tudo fechado, com a nossa barra que já não foi roubado. Contado, cadeado, quebrado, cadeado e roubado. A segurança é do município ou é contratado? É contratado. Não são segurança do município, não. Eles vão ficar lá 24 horas. De sábado para domingo. Mas é contratado só no fim de semana. Como é que vai ficar esses trens, esses carrinhos, eles vão estacionar lá na porta? Não, dá-se, o pessoal está muito procurando isso, mas não falou nada. Eu acho que, não sei se é viável, não. Eles estão querendo colocar aquela parte que é da grama, lá em frente, com o recinto, colocar uns trilhos lá. Eu não acho certo, porque vocês vão vender cachorro-quente, ou também vai estar vendendo lá. Então, é isso aí que a gente tem que saber. Não adianta investir para a festa, chegar lá 30 barracas, mais 43. A gente tem que saber. A gente tem que saber. Agora é outra festa. A gente nem conhece essa festa também. Eu particularmente, eu disse que não. Eu particularmente estou sendo sincero, que falei que não. Vai ser provável. Porque não tem. Quando vai à sua particularidade? Você está falando que não. É que nós temos uma condição. Eu estou falando por mim que eu faço parte da condição. Não, mas então a decisão não vai ser permitida, ou é permitida, ou é, ponto final. Porque para uma equipagem que tenha lá, a pessoa tem que ter uma barata, temporária, uma loculante, ponto final. Então, não é permitida, ponto final. Essa barata só depende do futuro. Exatamente. Por isso que a pessoa fala assim, você particularmente está falando que não. Pode fazer com a maioria, particularmente ela falou o quê? E ela falou o quê? E ela falou o quê? E ela falou o quê? Então, se estudar, se essa quantidade realmente vai caber, porque ela é muito pequena. Ela é pequena, ela é 2 por 3. Isso não é para vocês, isso aqui é para uma outra extensão, se vier à parte. Porque nós sabemos que todos vocês estão aqui do lado. Elas são 5 por 3, tá? Com exceção de algumas que com a instituição é maior, deverá se unir, tá? Uma outra aqui vai ser 10 por 3. Está se pensando, o engenheiro lá, de ampliar um pouco mais para trás para você ter mais uma profundidade, mais um espaço. Nós achamos lá que realmente ficou um pouco pequeno, tá? Eu achei que ficou pequeno. Então, eu pedi para que aumentasse para trás, para vocês terem mais espaço de fundo, para os equipamentos, para poder circular ao mesmo. Quanto é medida delas? 5 por 3. Todas essas são 5 por 3. 2 tomadas de água, 1 torneira. É, a gente vai ter lá energia, para vocês lá, tomadas, torneira, saída do outro. A gente vai ter tudo lá, a barraca lá para vocês, tá? Então, mediante o sorteio, você não está concorrendo a essa lateral toda aqui, ó. Lá, que são as instituições que são maiores. Então, essas barracas, cada uma uma barraca, porém, a instituição que é maior, a gente vai ter que criar, certo? Quase, nós temos que fazer o primeiro sorteio, o passado, onde vai estar todo mundo. É, a gente vai ter o sorteio, o nosso corpo. Só que uma, não, não são 19, porque a 16, 17, 18, 19, elas são um pouco menores. Não é, Jefferson? Não, nós fizemos... Vocês aumentaram? Ah, isso é muito pouco aqui. É pouquinho. Vamos aumentar, tá? Aqui foi aumentar, porque aqui, você pode notar que elas foram feitas nessa configuração. O arquiteto que viu isso aqui, lá, não foi no local V. Isso não está certo. Então, foi feita assim, é, tá? Então, elas se aumentaram, automaticamente. Então, a gente já acertou essa linha mesmo e, como foi, dá, não, você vai ter uma coisa maior. Então, será, ou a 16, 17, será do mesmo tamanho da unha a dois. Espera um pouquinho, Luísa, fala um pouquinho mais alto aí pra gente de novo. Um, paróquia Nossa Senhora das Dores. Dois, missionário Senhor dos Pássaros. Três, aldeia do artesanato. Quatro, paróquia Santo Antônio. Cinco, pastoral da juventude. Seis, seis não tem ninguém. Vou deixar a doze. Quem gostaria? Hã? Vou deixar a doze. A Eliana e a Jalilha. Vocês estão nessas menores. Então, escolhem o maior, pô. Seis, nós, a seis. Fica do lado do Justino. Troca a Eliana. Não, a Eliana e a Acadêmica. A Eliana e a Acadêmica. Então, a seis e a oito. Troca a Eliana e a Acadêmica. A seis e a oito. E a oito fica para o Tális. Então, o seis que vai. A seis é Acadêmica. Não, a seis é Acadêmica. E o oito foi. Seis Acadêmica. Oito tális. A quatro é a paróquia Santa Tóris. Só um momentinho. Só um momentinho. Então, desde o começo da reunião, vou só antecipar um pouquinho, no começo da reunião não ia ter duplas, por quê? Porque vai aumentar atrás. E agora, como foi a solicitação deles, pode ter duplas, Gérgios? É, eu falei, todas são do lado e do outro. Aí, ele vai ter que mudar o circuito do lado da outra, somente a postura dele, o adivisor do meio, porque a gente tira e fica... Mas vai ficar 10 metros. Aí fica 10. Mas, então... É grande? É, não precisa, gente. É um shopping center. É um shopping center, pô. Aumentar a barraca pra trabalhar melhor lá dentro, pra trás, pra trás... É melhor reduzir os produtos. É melhor. O responsável e o RG do responsável. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, representada pelo professor Joaquim Aparecido, com dois P. O Ribeiro Júnior, tem o RG aí dele, e o nome de vocês, tá, o nome, e o RG, representante da associação ou da entidade, em reunião com os demais representantes das entidades sem fins lucrativos do município, objetivando a valorização da cultura e a manutenção das tradições sertanejas, que são raízes de nossa região, acordaram entre si sobre as seguintes responsabilidades para a realização da Festa Junina 2013. Vamos lá, cada um lê uma responsabilidade, tudo bem? Primeiro, quem pode ler pra nós? Eu leio. Então, vamos lá. A Festa Junina caracteriza, pelo estilo, danças, comidas, músicas e enfeites típicos, sertanejos do folclore, que se compõem com a participação de várias entidades, sem fins lucrativos, como escolas, igrejas e associações. Pronto, agora ficou pedagógico, Renéu. Segundo. A identidade que montar a barraca da Festa Junina 2013 deverá respeitá-la de forma característica como existe. Não esquecendo da faixa com o nome da entidade, tá? Colocar na frente. Terceiro. Karamazxa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti